LIVRO DE GÊNESIS CAPÍTULO 35 O NASCIMENTO DE BENJAMIN E A MORTE DE RAQUEL Partiram de Betel e, havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho, Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira, não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benone, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim, morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então, partiu Israel e estendeu a sua tenda, além de Migdal-Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube-o. E eram doze os filhos de Jacó, os filhos de Leia, Rubem, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. Os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gade e Aser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. E Jacó veio a Isaac, seu pai, a Manri, a Kiriati Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abrão e Isaac. E foram os dias de Isaac cento e oitenta anos. E Isaac expirou e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, os sepultaram. Então... Amém. 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 Amém.